O SEU AMOR QUELH O SEU AMOR QUELH É, resolvi, vou lutar Embora vejo que é difícil ficar Mas estou com chance Pois sou um craque nesse tal de romance Falei aquilo sem saber se vou ficar O noivo dela é faixa preta e quer brigar Sou doido nela e sem maldade ou malícia Por causa dela fui parar da polícia Pense, decide com quem vai ficar O SEU AMOR QUELH Pense, decide com quem vai ficar O SEU AMOR QUELH 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 Música Música Música